Depois de muita pressão, o Ministério das Seleções Exteriores começou a agir no caso da expulsão de nove missionários da Igreja Universal de Angola. Nós vamos ao vivo até Brasília, onde a repórter Vanessa Lima está e traz as informações pra gente. Qual foi a atitude desta vez do Itamaraty, você que está acompanhando de perto esse caso? Vanessa, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, César. Bom dia pra todo mundo que está aqui ligado no Hoje em Dia. César, o Itamaraty convocou o embaixador angolano no Brasil, Mariano Florencio, na verdade, Florencio Mariano, perdão, para dar explicações. Já que no mundo diplomático, a expulsão de cidadãos estrangeiros é considerada uma medida excepcional, que só é tomada por um país quando está aí descontente em relação a outro em situações de extrema gravidade. Vale ressaltar que até então o Itamaraty não havia agido. Apenas dois vice-cônsules no Brasil acompanharam a expulsão dos bispos e pastores da Igreja Universal, isso ali no aeroporto, e em nenhum momento eles tentaram defender os brasileiros. A perseguição aos religiosos da Igreja Universal começou há pouco mais de um ano, quando um grupo de pastores foi expulso justamente por cometer atos criminosos e também imorais. E esses dissidentes chegaram a invadir templos com violência e também convenceram o governo angolano e conseguiram o apoio do governo. Olha, o Palácio do Planalto também tem sido criticado, já que até o momento o governo não fez qualquer interferência em relação à expulsão dos bispos e pastores da Igreja Universal. Nós até ouvimos especialistas em direito internacional que consideraram a convocação do embaixador angolano insuficiente e que houve violação de tratados internacionais e também de direitos humanos. Por isso o Brasil deveria se posicionar, inclusive com sanções à Angola. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Vanessa. Um ótimo dia a você e a todos da região central do Brasil.